Música Acaba de acontecer, um avião com 132 pessoas a bordo caiu na China As informações acabam de chegar Um Boeing 737 da China Eastern Airlines ia de Kongming e Guangzhou E caiu na região montanhosa de Guangxi, no sul do país Não há ainda informações sobre vítimas, o número exato de vítimas deste acidente As informações estão chegando a todo momento e até agora não há essas informações A rede de TV estatal chinesa CCTV informa que a operação de resgate está a caminho do local A CCTV teria divulgado inicialmente que a aeronave transportava 133 pessoas Uma pessoa a mais do que o número exato que logo em seguida veio a ser corrigido Portanto, um avião Boeing 737 de uma companhia aérea chinesa caiu numa região montanhosa no sul da China Estas são as informações que a gente tem de momento e voltaremos a qualquer instante com novas informações Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau